Zão rapaziada, mais um videozão pra vocês aí mano Já deixa o likezão, se inscreve no canal, compartilha com os cri Comenta o que vocês acharam do video aí meus cria Mais um videozinho bravo pra vocês aí Como de costume, só botando na lata dos inimigos, tá ligado? E passando aqui rapidinho mano, pra agradecer vocês de verdade aí pelos 20k mano É... vale de verdade aí por geral que Tira um tempinho do dia, ou da noite, da madrugada, independente, tá ligado? Pra assistir o video, comentar, deixar o like, dar aquela força mano Valeu de verdade aí E cada dia que passa aí, cada minuto que passa a gente cresce mais mano Então muito obrigado de verdade E vamos rumo a 30k aí mano É... que tem muita coisa boa por vir mano As livesinha tá braba, então se você ainda não conhece as lives mano Tá passando aí na tela, eu sou o Bataja BC7TV Que eu faço live todos os... não, todos os dias não hein, falei errado Faço live de segunda a sexta, às 2h, jogando camp, treino, 4x4, salinha com vocês e tudo mais mano Já me segue no Insta aí, que tá passando na tela aí rapidinho E... é isso mano, muito obrigado de verdade aí Vou postar um video hoje agradecendo também lá no Insta mano Especial 10kzinho E é isso mano É... hashtag... Go30k E vamos pegar 3k de like nesse video aí que tá muito brabo Valeu de verdade rapaziada, todo o carinho de vocês Tamo juntão E até amanhã Fé fé Ih, cara comigo, cara comigo, cara comigo Joga pra casa, joga pra trás, joga pra trás Detei um da direita Ah mano, eu tô com a pica na minha cabeça Tem aqui no gelo comigo, Kilo Não, não é esquerda aí 170, detei outra Vai jogar pra esquerda, tá atrás do gelo com o bagulho Tá certo, vai ser certo Aham Morreu rapaziada Ah não, cara pina aqui Eles tamo indo direita né eles Aham Tem um pra esquerda viado, na caixa de madeira aqui onde tem o padrô Era um de preto era? Era um de branco viado É legal, vamos pegar esse da esquerda, pra desvantagem Tem jeito de tá na... pode tá negativo Eu não sei, já passou Acho que correu lá no negativo, correndo no W Não dá, não dá, negativo Tá, não negativo A cara tá vindo aqui na cerca, cara vindo aqui na cerca Ah, tá Dei 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 Boa 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 lá um, boa Só vai, só vai Passa pra finalizar aí Liga, Liga, Liga Dá uma negativa lá ainda Negativa lá ainda Deu, já tá A negativa minha Bora, bora, bora Tô com tí, vem Tô com Deus Vai no meio, vai no meio, vai no meio Joga, se vamo Tô chegando, tô chegando, tô chegando, tá metendo pé, metendo pé, metendo pé, metendo pé, jogou pra negativa do outro lado aqui da frente, negativa da frente, 54 nele, pulei pro lado e botei na cara, pula, tomba, seu horrível, finaliza com a perna, falei que ia botar na cara, quando eu falo, eu falo, essa mina ganha história ou não, história não ganha nada, vai meu beijo, tô com um gelo só, trocando tiro pra casa amarela da esquerda, tô com um gelo só, tô com um gelo só, pulou pra esquerda, ele pulou pra esquerda aqui, vou deitar um, detei, detei, tava assado, detei, tava assado, a moto tá chegando, um tiro, um tiro, um tiro, um tiro, deu bem, deu bem, marcado, Mais um, mais um lá dentro, tá os dois, tá os dois, os dois na direita, correndo pra mim, vou pegar o bagulho aqui, calma, correndo pra mim, em cima de você, 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 outro tá dentro, outro tá dentro, outro tá dentro, aí mesmo, rato, não, não cai, viado, não, vamos pegar a geladeira, geladeira, detei, também O que? Vou jogar pra direita Vou jogar pra direita Vai, meu dito Tá aqui? Não Não tem jeito, tá? Tá aqui, tá aqui Mais um, mais um Vai aí comigo Não, aqui é, tem mais Aqui embaixo, aqui no gelo Na compa, na compa daquilo Agenda, agenda, agenda Detei, 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 tem mais um aqui no gelo Tinha um no gelo aqui, mano Nesse gelo aqui, tinha um Descer também, ele tem minha finalidade Boa, boa, já finalizei 105 dele Vou descer, vou descer, vou descer Vem, 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 vem Que times de merda, moleque Eu olhei pra direita e ele abriu Pra onde fazer troque? Tá, atrás da casa, ele de mateira Tá lá ainda, tá lá ainda Ele não abre pra mim, tá dentro da casa E tem dentro da casa Mano, faz ele, não joga negativa Não joga negativa Deitei um, deitei um, deitei um, deitei um Bora, 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 joga a casa de madeira Vem, 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 vem Um tiro, um tiro marcado, um tiro de gelo Um, 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 um tiro, um tiro Dei menos 50, ele não caiu Deitaram ele, tomou costa, tomou costa Matei, matei os dois, matei os dois Para a mira pra mim, mano, eu vou correr muito Só que eu morri, morri Tem nem o que fazer Tô correndo e tipo aqui Deitei, deitei, deitei Deitei, deitei Deitei da esquerda Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Tem que ser aí, você ainda bateu Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Desenители Vai, vem Vem vim, vem Vem Vem, vem Vem Delta 2 ai, 2 ai, 2, finaliza Se caralho, eu tenho 6, 7 6, 6, 7 2 de número 2 ai 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 3 ai 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 Tá solo Se ele abriu ele tomando na cara Se ele abriu ele tomando na cara DT DT É um celeiro e um deadgrave Eu dei reset nele Ele vai finalizar Eu to tentando aqui Tanto tem gelo não tem arma Tem um relógio agora Da esquerda aqui também Da árvore aqui na esquerda Relógio e árvore da esquerda Tirei ele da árvore DT 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 da esquerda Boa 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 Esse eu tenho eu dei capa nele Ai não relógio relógio Correu pra direita Bora 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 Tô com babu Negativo aqui 120 dele 120 dele Ele vai pra água Vou pegar pro direita aqui Tá aqui tá aqui Tô na casa Ninguém seguiu seu Tô na casa de madeira Tô na casa de madeira Não vai adiantar não vai adiantar não Ele tá armado lá Tô na casa de madeira É só não deixar de subir Eles vão ficar presos lá Vou deitar um Já vou deitar outro Já vai cair outro Cai 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 Não caiu não Não cai não O checkout é o segundo Não cai não Vou finalizar minha kill DT 2 DT 2 Boa 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 Só prender eles aí Eu vou tentar 3 Vou tentar 3 Tem dois caídos na árvore, dois caídos na árvore aqui debaixo. Vira aí Jovo, minha coisa tá ruim. Finalizou uma. Vamos passando aqui, vou pro nosso lado aqui viado, vem na água, vem na água viado. Já tá do nosso lado aqui viado, embaixo da gente, embaixo da gente literalmente. Tomei de lado, e o outro tá lá na casa de madeira. Tá aqui embaixo mesmo, embaixo mesmo. A gente desce. 93, não é ele? Tá na casa de madeira, o que tava fazendo cair pra lá? Tá na casa de madeira. Tchau.